Tudo bem com vocês? Gente, eu não aguentei, né? Vendo os dois meninos maravilhosos cantando Falei, bom, eu vou lá Aquela participação foi uma delícia Agora poder trazer o DVD Paula Fernandes ao vivo pra vocês Hein? Nada mal Sejam bem-vindos Espero que vocês se divirtam muito Dançem, cantem, porque eu estou aqui especialmente com vocês Tchau, tchau Você diz que não precisa Ele é sonhando tanto Que viam pra fazer E mais pra você Diz que não precisa A cada vez canto Uma danção A mais pra você Mas tem que ser assim Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não precisa 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 Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa, ah, ah, ah Quem ser assim, é sempre a coração Não diga, não precisa, ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você, não faz Não diga, não precisa, ah, ah, ah Eu já preciso a gente se amar demais, nada mais Mas tem que ser assim, é sempre de coração Não diga, não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, é sempre o meu coração Não diga, não precisa, ah, ah, ah Mas tem que ser assim, é sempre o coração Não diga, não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, é sempre o meu coração Não diga, não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, é sempre o meu coração E aí, boninha E aí, bonia E aí, bonita E aí, bonita E aí, gente, eu deixei uma noite a vocês Só do tempo Gente, fala pra mim, isso não é uma delícia Demais! Só acontece em São Berlândia, né Paulinha? São Berlândia! Sensacional, diga lá! Nossa, eu te pego! A estar aqui com vocês E aí? Vamos cantar mais? Tudo certo, tudo certo, agora com você Vamos cantar mais, vamos cantar mais Para trabalhar uma moda assim, chique Chique Só trocar meu violão Tudo bem O senhor vê o som aqui O que vamos fazer, Paulinha? Vamos mandar uma moda boa demais da compra É? É Qual que é essa moda aí? Esse negócio de moda funciona bem Tocando em frente Patrícia Caboclo do Sertão Não era melhor do que Tocando em frente, você não acha? Aliás, a gente vai relembrar uma fase da nossa vida Que a gente cantava muito, mas não de palco, né? Sei Nas fazendas, lembra de São Paulo? Nas fazendas, nos barzinhos Cantávamos essa música juntos, sempre Maravilha, maravilha, maravilha Gente, só pra baixar o violão do Vita na minha via Só um pouquinho Só um pouquinho, tá um pouquinho alto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ando devagar, porque Porque já sonhei de mais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe toda você vê De que mundo vou ser Vencer as manhas e as mãos No sabor É preciso amor pra poder puxar É preciso os barates pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ou porque já sonhei de mais É preciso que o caviar Seja simplesmente Como a guerra é a marcha Encontrá de frente Me confere Levanto a palhada Tocando os vinhas Para o momento está Quando eu vou É preciso amor, é preciso paz, poder sorrir É preciso a chuva, a gloria Todo mundo, um dia, todo mundo chora Um dia a gente, outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada um de vocês carrega o mundo Ser capaz de ser feliz Ando devagar porque E cada um de nós compõe a sua história E cada um de nós compõe a sua história E cada um de vocês carrega o mundo Ser capaz de ser feliz E cada um de nós compõe a sua história Uma salva de palmas para Vitor e Léo Paulinha, Paulinha, obrigado Pois não, obrigado Pessoal da banda, obrigado Um super abraço, gente Obrigada, gente Mais uma salva de palmas Obrigada, queridos Muito bom, gente